Olá meus amigos e minhas amigas, quer acompanhar o meu canal? Gente, muita coisa boa, o canal está crescendo hoje, só falta você se inscrever nele agora. O canal precisa da sua inscrição, mas antes disso eu quero te convencer que o canal é bom para você se inscrever, ativar o sininho e contar com a gente aí para ver as dicas que eu posto e que já postei. Olha só, aqui é uma escada, eu tenho vários vídeos de escada que eu já fiz, mas cada uma tem detalhe diferente. Aonde, gente, eu estou elaborando, tentando trazer coisas boas para você. Olha só, aqui eu já comecei aqui, voltei toda essa ferranha aqui, essa ferranha legalzinha aqui, tem vídeos dela, o rapaz vai mostrar aqui em câmera letra, bem devagarinho para o pessoal ver. Olha só, aqui eu já apinei tudinho aqui, vou passar um ponto na frente, eu já apinei aqui, já apinei aqui, tem um vídeo dele também, para o concreto segurar aqui, vou subindo, 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 aqui já fiz toda aqui a parte de baixo, tem outros vídeos também. E vocês vão ver, gente, agora ali o outro passo ali, é uma escada em L, certo? Dois lances, ok? Então ali eu vou mostrar para vocês, aqui já tem um vídeo mostrando como é o que eu fiz aqui, ó. Já tem. Mas eu quero mostrar outra vez o segmento. Eu parei até ali, então ali eu vou definir para vocês agora o patamar, certo? Vou definir aqui o patamar dessa escada e vou definir também ali em cima. Aqui, ó, se vocês perceberem... Olha só, o que é que acontece? Aqui, gente, vocês viram em todas as minhas escadas que eu risco no nível de... no nível, certo? Eu risco no nível, ó, subo, olha, e o que é que acontece? Dá certinho, ó, aqui é um canto, aqui é outro, aqui é outro canto, aqui é outro, todos eles dão certinho. Então o que é que acontece? Se você arrumar um nível bom, vai funcionar. Aqui tem 29 e aqui tem 18, ok? O legal é que fosse com 17, 16, mas com 18 é a altura que pode deixar o máximo. Aqui, gente, o que é que acontece? Aqui eu deixei 9 centímetros de um risco para o outro, aqui, ó. Medi aqui 9 centímetros e meio, ó, 9 e meio aqui, ó. Para quê? Porque aqui vai 2 da tauba, vai ficar 7 centímetros aqui e meio de concreto. O ferro vai aqui, então, eu fiz aqui esse risco todinho, ó. Eu fiz aqui de fora a fora, ó, tá aqui o... Aqui, depois que eu for pegar o dregal, eu não quebro antes, não. Depois, tem um vídeo mostrando, depois que eu pôr todas as taubas, é que eu quebro, ok? Porque se eu quebrar agora, vai ficar ruim de eu fixar a minha tauba. Então, depois que eu fixar a tauba, aí eu vou quebrar aqui os encaixes, igual tá ali, ó. Ó, depois que eu coloquei aqui, foi que eu quebrei, porque aqui embaixo vai... Aqui embaixo vai ter um sarrafo, então não tem problema, ok? Então, é depois que eu ponho. Aqui, ó, só, tô aqui, ó, vai correndo aí, ó, ó, só, pra você ver aqui, ó, o cantinho aqui, ó, certinho. O rapaz, vai ficar bem de pertinho, ó, ó, o cantinho aqui, ó, aí ele sobe e o cantinho aqui vem 7 no risco, ó. E o meu risco tá todo com 9. Agora, o que é que eu vou fazer? Aqui, ó, um vídeo bem rápido pra vocês, aqui eu vou, eu vou pegar, o risco já tá pronto, ó, o risco já tá pronto todinho, legal. Então, eu vou pegar essa tauba aqui, ó, vou pôr no risco certinho e vou pregar, gente. Porque aqui após eu quebrar, se por acaso aqui vai ter sarrafo pro concreto não descer. Então, eu vou pregar todo no risco aqui, ó. Aí após eu montar essa tauba aqui em cima, aí todo o patamar feito é que eu vou quebrar aqui, tá bom? Então, eu vou pregar aqui agora, tá bom? Aqui, ó, peguei dois, eu peguei prego de aço aqui, ó. Prego de aço tem que usar óculos porque é perigoso quebrar a cabeça do prego. Aqui, ó, aqui na massa eu preguei um prego e aqui na outra eu preguei outra. Uma massa bem forte, ó. Então, aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, em cada massa aqui, ó, eu vou escolher aqui a massa e vou pregar um prego de aço aqui, ó. Isso aqui, gente, não sai mais de jeito nenhum. Com a massa forte dessa igual que eu fiz aqui, ó, maravilha. Aqui na outra massa aqui, ó, eu vou pregar outra aqui, ó, ó só. Olha que maravilha aqui, ó. Entendeu? Olha só aqui, sempre usando aqui na massa, ok? Então, olha, aqui, ó, ó. Legal, certo? Sempre usando na massa que vai ficar muito bom. Aqui embaixo mais um, ó. Agora, gente, eu quero ver como for, eu quero ver como for arrancar isso aqui, viu? Aqui, ó, coloquei bastante prego porque aqui a escada vai a porta aqui em cima. Lembrando que depois vai as escolas aqui embaixo. Isso aqui é só pra me montar as taubas. Aqui, ó, no dia que eu montei essa coluna aqui, eu não enchi ainda, eu já cortei a tauba certinha aqui na medida, ó. Olha, segue o canal Zé Maria Lima aí, ó, porque vai ser muito útil pra você que vai fazer a escada. Cada escada que eu fizer, gente, eu vou postar vídeo pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, ficou aqui os nove centímetros e meio. O risco ficou certinho aqui, ó. Ó o risco aqui, ó. Todo no risco. Procuro uma madeira bem retinha, ok? Aí depois, gente, eu posso quebrar aqui, ó, se eu quiser. Aí depois eu quebro aqui, ó. E os ferros vão engatar aqui dentro. Quando é bloco de cimento, não precisa mais nada. Furou aqui, colocou um ferro aqui, ó. Colocou um ferro aqui dentro e já é o suficiente. Lembrando que essa escada aqui, ela vai apoiada naquele patamar ali, ó. Ó, esses ferros aqui, ó. Vai travar daí, esse patamar vai apoiada aí. Olha só, tudo pregadinho aqui, gente, ó. Legal. Olha só, gente. Pela primeira vez na minha vida, eu vi um prego de aço entortar. E é prego de aço aí, ó. É tudo prego de aço aqui, ó. Eu tô com ele aqui, ó. Isso aqui é prego de aço, ó. Foi a primeira vez que eu vi entortar. Então, aqui, ó. Eu sempre mando... Eu sempre peço às pessoas pra usar óculos, né? Olha aí, ó. Então, prego de aço. Então, aqui, ó. Ficou o risco certinho de fora a fora. Então, é isso aqui, gente. Aqui vai ficar sete, sete e meio aqui, ó. De concreto, que aqui vai... Tava com dois ainda, que agora não dá mais dois e meio. Ok? Então, é legal, gente. Então, aqui, ó. Bonitinho aqui, ó. Então, eu preguei aqui. E aqui nós vamos começar aqui a nossa... O último... O nosso último... Como é que diz? Vamos começar o nosso último serviço aqui, ó. Então, ali vai engatado naquela viga, gente. Os ferros tudinho, ó. E vai engatado lá naquele buraco. Aqui é uma escada, gente. Suspensa. O patrão quer pôr aqui uma coluna. Mas eu estou fazendo para não pôr essa coluna. Se ele quiser pôr, ele vai pôr. Porque não podemos ir contra o patrão. Mas, essa ferragem aqui, ó. Seis ferros de meia, gente. E dois, três, quatro lá. Ok? Então, aqui é ferragem para ponte, gente. Olha aí, ó. Esteira para ponte mesmo. Subir caminhão em cima. Olha só. Repara aqui, ó. Que esse ferro aqui, ó. Ele vai correr no meio, certo? Vai correr aqui no meio. Então, eu já deixei ele aqui, ó. Bonitinho aqui. Ele está dois centímetros abaixo aqui do canto. Então, ele vem de lá. Cortei uma tábua aqui no tamanho sem negócio. Falei para vocês. Agora, eu cortei outra tábua que vai daqui, ó. Daqui até lá o final. Onde nós vamos começar o nosso patamar. Ó. Vamos começar o nosso fundo aqui da caixa. Ó. Da escada, viu? Olha só. Se eu tentar fazer primeiro o escuramento da escada para depois fazer a escada, fica tudo mais difícil. Para mim, cada um faz o seu jeito. Então, eu vou pôr isso aqui, ó. Corta. Estava certinho. Aí, vem aqui em cima. Encaixo aqui. Encaixo aqui até sozinho aqui, ó. 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 Sozinho aqui, ó. Acertei aqui legalzinho aqui, gente. E já vou fazer aqui para nós aqui, ó. Só encaixo aqui e pregar. Ó. Vem? Ficou legalzinho aqui. Então, tudo... Tudo bem. Aí, eu coloquei aqui, ó. Cortei certinho aqui, ó. Rapaz, abaixou um pouquinho a mão. Ó. Ó. Coloquei certinho aqui. Então, vai ficar aqui. Aí, eu vou ver se lá ficou certinho mesmo. Nesse caso aqui. Nesse caso aqui. Não ficou certinho. Eu vou ter que tirar. Vou ter que tirar aqui um centímetro. Do que eu cortei. Então, eu vou regular aqui. Tá bom? Vou tirar mais um centímetro da tal. Olha só. Então, eu descobri aqui a tábua agora. A minha tábua aqui vai ficar com dois e trinta. Então, eu vou cortar as três com dois e trinta. Isso, se a sua escada estiver no esquadro. Tá bom? A minha aqui, aparentemente, está no esquadro. Ok? Apesar que essa casa aqui, essa parte aqui não foi o que fiz. Eu vim lá para cá e eu estou seguindo já uma casa que já estava construída. Então, aqui eu vou pregar agora retinho aqui, ó. E depois que eu pregar essa aqui, aí eu vou começar a fazer o meu experimento. Vamos lá. Olha só. Apontei aqui o prego. Preguei aqui. O correto não é pregar todo. É só um pouco. Mas aqui, como é o primeiro, não tem ninguém segurando. Então, eu vou fazer assim. O que é que acontece? Então, aqui eu vou colar bem aqui na parede, gente. E vou pregar o restante, ó. Agora, como é fácil aqui, ó. Maravilha aqui, ó. Colou legalzinho aqui, ó. Então, eu vou vir aqui automaticamente. Ó. Automaticamente eu segurar aqui, ó. Ficou seguro. Então, agora aqui é só eu pregar, gente. Olha só. A gente pregamos já aqui essa tábua. Então, está firme, gente. Ok? Vamos e vamos. Prontinho. Então, aqui está bem pregada. Legal. Só que assim, mesmo pregando aqui, não vai dispensar a escora. Depois, eu vou ter que pôr as escoras igual a essa aqui, ó. Bem escoradinha. Aqui vai mais escora ainda. Ok. Agora aqui, ó. Preguei aqui. Então, eu vou medir, ó. Essa parte aqui. O rapaz vai vir aqui bem pertinho, ó. Então, eu vou medir essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vou cortar a tábua com 7 centímetros. Ok? Para calçar aqui embaixo. Para tampar aqui, de fora a fora. Um sarrafinho com 7 centímetros aqui, ó. Certinho, tá bom? Olha só. Então, aqui eu cortei com 7 centímetros, ó. A madeirinha. Que é certinha aqui, ó. Então, eu vou encaixar. Aqui, ó. Vou encaixar aqui, ó. Porque essa madeirinha aqui. Ela vai me dar o nível dessa parte de baixo todinha aqui, ó. Ok? Então, isso aqui está nível. Isso aqui está nível. Então, é só pregar aqui agora. E as outras tábuas vai... Eu vou... As três tábuas vão seguir aqui. Agora, aqui, ó. Eu vou pregar uma tábua. Aqui, ó. Nessa aqui, ó. Para quê? Aí, assim. Depois que eu pegar essa tábua aqui, eu vou pôr ela no nível aqui também. Medir a distância de lá para cá. E na parede também. Para poder ficar legal. Tá bom? Então, eu não vou mostrar pregando porque eu vou precisar de ajuda. Tá bom? Pronto. Olha só. Aqui é simples, ó. É só esse padrão aqui, ó. Apontei um prego primeiro, ó. Olha só. Lembrando. Tem pôr nível aqui. Só que essa tábua nem pode vir para cá. Nem pode ir muito para lá. Ela tem que ficar o mesmo tamanho que ficar daqui, ó. Daqui. Para essa talvinha. Ela também tem que ficar aqui também. Ok? Então, eu vou medir agora. Para a gente ver se essa distância que está aqui é a mesma que está aqui, ó. Para mudar a diferença. Olha só aqui. Então, eu preguei aqui a tábua, ó. Aqui eu coloquei o nível, ok? Aqui eu cortei a madeira. Aqui ficou um pouco grande. Porque depois eu vou pôr uma punhazinha. Porque... Entendeu? Olha só. Olha só. Aqui, ó. O nível ficou certo, certo. Aqui, ó. Beleza? Olha, olha, olha. O certinho, o que é que acontece? Tá meio arranhadinho. Porque as ferramentas, às vezes, pegam assim, ó. E vão arranhando. Não tem jeito. Então, aqui eu coloquei o score. Tá legal. Aqui é só pregar aqui em cima da talvinha, ó. Fala de bola. Aqui, ó. Cortar justinha é muito difícil. Você perde muito tempo. Então, eu corto um pouco maior, ok? Eu corto um pouco maior. E aí eu venho com a punhazinha aqui, ó. Faço aqui uma parte mais estreita. Aqui, ó. Eu aperto, ó. Legalzinho. Apertei, gente. Aqui eu venho aqui, ó. Preguei aqui um prego aqui, ó. Pronto. Agora, olha só aí. Agora já tá tudo aqui no nível. Aqui também. Já começa a ficar tudo mais fácil. Eu cheguei aqui. Colei e cortei. Tava certinho aqui, ó. Ok? Aqui é só bater um preguinho aqui, ó. Batei um preguinho aqui. Colou. Tava certinho aqui, ó. E... É só partir pro abraço, ó. Preguei aqui. Colei aqui, ó. Vim aqui, ó. Preguei um preguinho aqui, ó. Maravilha, gente. Agora vamos por a outra que já tá cortadinha. Olha que mais simples. Então, agora já era, ó. Olha só aqui, ó. Coloquei mais uma. Novamente, que nem eu falei, ó. Acertou aqui. Bonitinho aqui, ó. Só pregou aqui. Maravilha. Muito bom mesmo. Tá ventando, gente. Então, quando tá ventando assim, fica complicado. Aqui, ó. Aqui vai outra escola aqui, ó. Então... Muito bom, né? Olha só. Aqui por baixo, ó. Preguei uma taba colada aqui, ó. Essa taba aí. Só vai servir pra segurar o concreto de um vão que tem lá. Olha, ó. Então, ficam as flechinhas. Mas depois a gente vai regular com papel, com alguma coisa. Tá bom? Tá, olha. Vamos por o outro... O outro... Como é que é isso? O outro... A outra escola, igual a essa aqui, ó. Aqui, ó. Coloquei uma taba aqui embaixo. Com dois pregos. Já preguei na taba que tava no sarrafo lá. Agora eu vou pôr o escoramento aqui pra nós. Do jeitinho que eu coloquei essa aqui, eu vou pôr outra, tá bom? Vou pôr aqui nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui, legal. Olha só aí, ó. Coloquei escora. Coloquei uma madeira aqui, ó. Travando lá na... Aqui tá meio escuro, ó. Travando lá na... Como é que é isso? Na laje. Imprensor aqui embaixo, ó. Coloquei uma tabinha aqui, ó. Cunhazinha imprensando. Aí eu fui e coloquei a taba lá. Mostrar pra vocês. Aqui de pertinho, ó. Preguei aqui. Certo? Ela veio correndo aqui. Legal. Aí depois, esperando mais alguma regulagem, a gente vê depois nós dos dragais. Ok? Então aqui, ó, gente. Aqui. Só falta pôr mais uma no meio aqui, ó. Falta pôr mais uma no meio. Mais uma aqui, ó. Vai encher de escora aqui, ó. Não vai ficar só essa aqui, não. Vai ficar 60 centímetros de uma pra outra, igual assim, ó. Fica bastante. Vai ter os próximos vídeos. Aguarda aí que vocês vão ver. Ok? Como é que vai recar os próximos vídeos. Então aqui tá travadinha. Aqui. É isso aqui, ó. Legal. Aqui as esperas, ó. Você vê como é. Olha como é que é bom. Eu medindo o dia. Antes, não sei. Tem um vídeo mostrando. Antes de eu fazer, eu peguei e já risquei a primeira escada, ó. Então eu deixei a espera. Olha, ó. A espera tem... Toda espera tem que ficar recuada. Um legal. Você tem que ver pra onde é que é o seu legal. Então, ó. O que é que aconteceu? Então eu já deixei aqui as esperas tudinho. Ali, deixei as pontas da laje. Ali é o primeiro legal. Então, o primeiro legal já vai ficar grudado naqueles ferros. Tem a marinha que eu ergui ali pra poder pregar. Gente. Só alegria, ok? Com Zé Maria. Só alegria com Zé Maria Lima. Pois então, meus amigos. É isso aí. Espero que vocês estejam gostando. Espero que o vídeo mereça um like, gente. Se merecer, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilhe com amigos e vizinhos. Vamos fazer esse canal bombar aí. Tá bom? Forte abraço aí. Fui. Tchau, tchau. Tchau.